Olá galera, eu sou o Trey, bem-vindo ao meu canal Galera, Eliezer Timiniak do canal Via e Vinda deu uma notícia sensacional galera Super maneiro, super bacana O Eliezer Timiniak, pra quem não sabe, é um dos maiores interessados E uns que tem um dos maiores níveis de ansiedade para adentrar nos Estados Unidos com a sua van Ele tem um motorhome, mas ele chama de van Mas é isso aí, o Eliezer Timiniak é um cara de personalidade e ele fala do jeito que ele quer Tá certo galera, isso chama liberdade galera Aí, estou aqui na praia de São Conrado Um dia belíssimo galera Ai meu Deus, como é bom estar na praia Como é bom estar nesse lugar, sensacional galera Então você viajante, você que está aqui pela América do Sul Né, e deseja ir para os Estados Unidos de moto, de bike, andando, correndo, de carro Então, anime-se, pois a expectativa de abertura A expectativa de abertura da fronteira México e Estados Unidos ocorrerá no próximo mês Ou seja, no mês de novembro Tchau 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 É isso aí galera O Eliezer Timignac Está super feliz com essa notícia Isso daí acaba Animando Ainda mais Sendo assim Ele pode antecipar A sua ida para o México E aí iniciar A sua jornada Ressaltando Um dos principais objetivos Do Eliezer Timignac É conhecer Um dos principais objetivos Do Eliezer Timignac Nesse projeto Né De viagens De conhecer o mundo É ir até os Estados Unidos É ir até os Estados Unidos Com a sua van Até o Alasca Até o Canadá Que inclusive ele até cogitou em morar no Canadá Mas aí Ele desistiu Ele falou Não Seria uma boa opção Mas o Canadá É muito frio É muito frio É realmente É um país complicado É um país frio Um país Cinza Que nem em Londres Né Londres É difícil você ver sol Ali É um reino Que sempre Sempre chove ali Muita chuva E aí O Eliezer Timignac Disse que virá Para o Brasil Quando acabar aí As suas viagens Ele vai ficar lá Em Santa Catarina Ressaltando galera Que Santa Catarina É um É o objetivo Do canal É o objetivo Do Amtry Ou seja Meu objetivo galera Né Provavelmente 90% de chance Eu estarei indo Para Santa Catarina No final Desse mês Galera Por que você está indo Para Santa Catarina Porque o número de adesão Ao meu canal Infelizmente Está muito baixo Né Eu não tenho um canal monetizado E eu preciso Sobreviver Né galera Eu preciso pagar contas Então Eu vou ter que voltar Para o mercado de trabalho Mas Se vocês Curtirem aí Se inscrever bastante Aí eu posso Quem sabe Me dedicar Ao Youtube Mostrar paisagens Belíssimas Como essas daqui Ó Beleza Então galera Dessa força aí Para o canal Amtry É o que eu sempre digo Galera Eu vivo O hoje Eu vivo O presente Né Se tiver que ir Para o mercado de trabalho Vou com muito orgulho Vou com Afinal de contas Todo o trabalho É digno E E é somente Através do trabalho Do trabalho honesto Que nós Podemos aí Conquistar as nossas coisas Né Então Trabalhar é necessário Então você Viajante Que está indo aí Para os Estados Unidos Que está no México Que está na Colômbia Que está no Panamá E que deseja ir Para os Estados Unidos Tá aí Essa É uma excelente notícia E aí Vocês vão poder Dar continuidade Aos seus projetos Nas realizações Dos seus sonhos De conhecer os Estados Unidos Ou outra parte do mundo Então A partir de novembro Os Estados Unidos Finalmente Abrirá A fronteira Ou as fronteiras Com o México Galera Eu sou o Amtroy Estou aqui na minha cidade maravilhosa Rio de Janeiro Dia nublado Está frio Mas Está um dia agradável Hoje É Dezessete de outubro De dois mil E vinte e um Aí galera E aí Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Vocês estão no canal Omtry, o canal de viagens mais conceituado do Brasil. É isso aí, galera. Pelo menos, na minha opinião. É isso aí. Bom, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, já peço aí o seu like. Já peço para que vocês se inscrevam. Me ajude a chegar aos mil inscritos e tentar monetizar esse canal aí, galera. É isso aí. Bom, galera. Vou encerrando por aqui. Um ótimo domingo aí para vocês, para a sua família. Muita paz, alegria e prosperidade. Valeu, galera. Eu sou o Omtry e a gente se vê em breve. Valeu, galera. E aí Vamos lá. Vamos lá.